Olá, hoje eu vou falar sobre gratidão e seus benefícios à saúde. Então, já vai dando um like e se você for novo por aqui, curta o nosso canal para ter mais dicas de saúde como essa. Olá, hoje eu vou falar sobre um tema bem relevante, sobre gratidão. Você sabia que gratidão é uma atitude saudável? Não? Então assista ao vídeo! Quando a gente pensa nas festas de fim de ano, a gente se lembra da comida, da família, dos amigos, dos presentes. Mas agradecer por tudo que a gente tem pode melhorar a saúde segundo os pesquisadores. Um coração grato é um coração mais saudável. E a gente percebe que no dia a dia está faltando gratidão. Por que vemos tanta gente reclamando da vida? Mas o que é gratidão? Pelo dicionário Aurelio, é 1. A qualidade de quem é grato. Ou 2. O reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento ou reconhecimento. Porém, para sermos realmente gratos, não devemos só agradecer por algo específico. É mais como um estado de espírito. Agradecer pela nossa existência, pela nossa saúde, por poder estarmos aqui. Quando as pessoas cultivam pensamentos e sentimentos de gratidão, seu ponto de vista sai de algo restrito ao dia a dia em favor da gratidão real, independentemente do que essa pessoa tenha ou deixe de ter. Pessoas que expressam maiores níveis de gratidão têm menos depressão, menos ansiedade, dormem melhor e têm um melhor sistema imunológico. E para a parte cardíaca, os pesquisadores descobriram que essas pessoas têm menos inflamação, uma pressão arterial relativamente mais baixa e uma melhor saúde cardiovascular no geral. Além disso, quando as pessoas se sentem gratas, elas são mais propensas a fazerem exercícios físicos, a terem melhores hábitos dietéticos e, se estiverem tomando remédio, terem maior adesão ao medicamento. É um ciclo virtuoso da melhora atrás da melhora. Então, não é só o bem-estar, são mudanças biológicas que acontecem em conjunto. Portanto, gratidão é um ótimo remédio. E como podemos melhorar a gratidão? Escrever diariamente, por exemplo, em um diário, sobre o que você é grato, é um exercício que funciona. Quanto mais coisas se identifique na sua vida e se torne grato, maior a sua percepção de bem-estar e mais rápido sua vida se transformará. E isso pode ser uma transformação permanente e para melhor. Esse é o CardioDF.com.br. Meu nome é André Wambier, cardiologista. Entre no nosso site, curta a nossa página no Facebook e no YouTube e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado!